Ai ai, bora lá né, novamente, matar todos esses inimigos de novo. Essa parte aqui pessoal, é um pouquinho chata mesmo, mas é só ela também. Depois fica bem mais de boa. E eu acho que dá para eu fugir desses inimigos, velho. E eu acho que dá. Ok. Beleza. Aqui já dá para passar de boa. Bom, eu dei mole de ter morrido naquela hora, porque era só a gente fugir aqui, mas tá bom. Saída, né? Finalmente, né? Ah, qual é? Tá morto, beleza. Não faço nem ideia de que eu vou fugir. Qual que seja, eu já sei a fim. Pô é, velho, vai ter bichão ruim, mano. Mano, a força desse filho da puta, velho. Morreu. Ah, foram três tiros de doze, só para eu me lembrar aqui. Porque, como eu disse, isso vai ser... Se tornar inimigo normal agora. Vamos, espera para encontrar o Dr. Clipsy. Vamos salvar para a terra. Vamos! Nossa, velho. Quase, quase que pega. Não, não, não. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você está bem? Está ficando pior. Toda a cidade se tornou. Não há nada que podemos fazer sobre isso. Nunca vamos. Seu irmão. Eu não sabia. Ele foi banido, né? Desde o início. A mãe tinha me dito que as coisas mudaram, né? O Alex aparentemente parece ser um cara muito de boa, né? Aparentemente. Mas... Alex, há uma vaga por essa porta. Talvez ele apreça a porta. Eu vou segurar a porta. Talvez ele apreça a porta. Eu vou segurar a porta. O caminhão nem espalhei direito, pô. Chegou. Tchau. Ok. Vamos lá. Boa, essa parte aqui é bem tranquila Ai, velho Tirando o fato de que É, eu ia falar isso Opa, desculpa pessoal Opa, desculpa pessoal Opa, desculpa pessoal O que é isso? É legal que as armas brancas desse jogo não servem apenas como armas, elas servem como ferramentas para abrir as coisas também, isso é muito legal. Ok, nós drenamos ali naquela região. Pegamos o mapa do esgoto. Munição para 12, inclusive deixa eu já... Vamos salvar aqui. Vamos lá. 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 Força, meu filho. Vamos lá. 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 Impressionante como todo jogo de terror tem que ter um esgoto, não é velho? Oh é bicho chato! Oh que peste, que bicho! Oh é bicho chato! Oh é bicho chato! Oh é bicho chato! Oh é bicho chato! Tá tudo, sérião! Oh é bicho chato! Oh é! Morra! O que você quer? Oh é bicho chato! Não é bicho chato! E agora, não erre! Ah eu quero sair desse esgoto! na moral eu dei outro no jogo de terror ahhh sério mano? mentira filha da puta esse bicho mano chato da puta nossa que bicho chato mano Vem, vem L, vem logo. Nossa, que agonia. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, esse bicho chato não, mano. Sai de minha frente. Finalmente, no lugar de salvar. Vem. 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 Que bicho bizarro, velho Nossa, já era, velho Aí ele morreu Se não morreu Se não morreu Só leve, eu jogo crashou, mano Tomar banho, velho E aí E aí E aí E aí